Boa tarde pessoal para vocês que pensam em adaptar um banco e tem dificuldade pessoal coloca mil e uma dificuldade na hora de falar que vai dar para adaptar tirar um banco e colocar outro essa aqui é uma Ranger 2.5 estou usando banco de couro e a única adaptação que eu fiz foi fazer um furinho aqui no nosso alho e colocar um conezinho pedacinho de ferro para dar altura e a regulagem do banco o banco aqui ó corre para frente tranquila tem a parte regulagem aqui atrás é o guarda coisa eu ainda tenho um som aqui um sobezinho tranquilo encosta até atrás reclê no banco 100% motorista é a mesma coisa eu vou dar a volta aqui e vou mostrar o lado motorista agora aqui é o lado motorista mesma coisa puxa ele para frente tem um espaço aqui para ainda guardar uma mala alguma coisa né também surge que a gente ainda está iniciando a limpeza e o vídeo agora para falar sobre o adaptação do banco então aqui volta ele para trás ó ele fica um pouco mais alto melhora bastante a visão e essa regulagem eu fiz novamente somente com peguei uma bengala de moto que já é furada cortei o tamanho que eu queria coloquei aqui fiz um furo e coloquei um parafuso com porca nada mais banco de carro nesse caso aqui é o banco de um kia picanto que deu exatamente a cor do painel né o painel é cinza o banco é cinza com preto com os escolha desse banco que você vai pagar em torneio de no máximo no máximo 400 reais no ferro velho e fica outro carro